Giro Componentes apresenta o show mais romântico do ano Valdeci, romântico e apaixonado Olá amigos de Chapadinha, estou aqui para convidar todos vocês para o nosso grande show de lançamento do CD e gravação do nosso DVD que acontecerá no Aldeota Clube dia 29 de julho Eu conto com a presença de todos os amigos de Chapadinha e os nossos visitantes que virão com certeza Legenda por Sônia Ruberti